Olá, companheiros e companheiras, estamos de volta para mais uma pausa a fim de refletirmos sobre a nossa realidade. Amanhã nós teremos o 1º 7 de setembro pós-Bolsonaro no poder. Não se pode dizer que será sem o bolsonarismo, porque o bolsonarismo é uma força político-social que permanecerá na sociedade brasileira, que fará parte efetivamente da sociedade brasileira a partir do momento em que ele surgiu, por volta de 2013, 2014, e veio em ascensão 2016 e sobretudo explode em 2018, quando foi de fato o seu auge, o seu ponto mais alto. Então, amanhã nós teremos a 1ª celebração do 7 de setembro sem o ex-presidente da República no poder. Do ponto de vista histórico-cronológico, o último 7 de setembro, sob o governo do Partido dos Trabalhadores, ocorreu em 2015, sob a presidência da Dilma Rousseff. Depois disso, em 2016, ela cai em maio. A partir de então, nós temos um governo de transição, pode-se dizer assim, que foi o governo de Michel Temer, de muito ajuste neoliberal. Mas, bem, era um governo e ali ocorreu, claro, as celebrações do 7 de setembro. Mas, tome-se como grande ponto da extrema-direita brasileira, as comemorações do 7 de setembro no ano de 2019. Ali, claro, nós já tivemos manifestações de rua, inclusive no dia 31 de março, que queriam comemorar a ditadura civil-militar do Brasil. Mas houve o 7 de setembro, claro, de 2019. Depois, nós tivemos o 7 de setembro de 2020. Mesmo com aquela condição um pouco difícil em relação à pandemia, eles resolveram sair às ruas para comemorar, para celebrar esta data, que é uma data cívica, importante, nacional. Já, já vamos entrar nessa parte. Mas o marco das comemorações bolsonaristas no 7 de setembro, este marco ocorre em 2021, quando se anuncia publicamente a primeira tentativa de uma ruptura dentro do país. quando o ex-presidente da república disse que não iria cumprir ordem judicial de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No caso, o ministro Alexandre de Moraes. Naquela ocasião, houve toda uma mobilização dos outros poderes do Estado brasileiro, mas também da sociedade, de toda a sociedade, que não iria admitir nenhum tipo de ruptura democrática. Mas aquele 2021, aquele 7 de setembro, entrou para a história. Poucas horas depois, ele convidou o ex-presidente Michel Temer, que escreveu uma carta, ele assinou, pediu desculpas, mas estava ali muito claro, muito evidente, a sua intenção golpista. Tanto é que, por causa de 2021, ele tem certas implicações jurídicas, às quais ele terá que responder mais cedo ou mais tarde. 2022 tentou-se, claro, retomar com a mesma força as celebrações do 7 de setembro de 2021. Mas não tinha como, porque 2021 já havia essas implicações no âmbito da justiça. Pois bem, 2022 tinha também um detalhe muitíssimo importante, que era ano eleitoral. Então, aquelas manifestações de rua, elas serviam, claro, para demonstrar a popularidade do ex-presidente da República e, por parte dos seus apoiadores, claro, demonstrar a sua lealdade. Eles eram extremamente leais ao ex-presidente da República. Outra oportunidade, nós falaremos sobre isso. Mas, bem, estava implicado, portanto, duas questões fundamentais, lealdade e popularidade. Isso significava, a sua conjunção, um apoio quase que irrestrito ao ex-presidente da República a fim de que ele tomasse todas as medidas que ele julgasse cabíveis. Veja, as senhas eram muito claras. Por exemplo, eu autorizo. Ora, você autorizava o quê? Quem passa e não entende nada, ou um visitante, ou um turista, e que não está a par da realidade da política brasileira, e ouve aquilo, eu autorizo o Bolsonaro. A pessoa pergunta, autoriza o quê? Do que ele está dizendo? Mas a autorização ali era clara para uma... Como é que eu posso dizer? Era uma autorização para que ele colocasse determinado artigo da Constituição Federal, colocando as Forças Armadas na rua. Então, havia sim as senhas para a intenção golpista. E esta era uma delas. Eu autorizo. A outra estava abertamente, com faixas, com cartazes, Nós queremos a ditadura com o Bolsonaro no poder. Então, tudo isso está muito bem documentado na história recente brasileira. Só que 2022 era um ano eleitoral, e eles não conseguiram ter a mesma força, até porque já havia ocorrido todo aquele desgaste do ano de 2021, e mais ainda, 2022 mostrava-se uma conjuntura completamente desfavorável, em vista de que, desde o início, o presidente Lula estava à frente nas intenções de voto. Pois bem, para além da origem mesmo do 7 de setembro, que não vamos comentar aqui, você já sabe, é uma proclamação que vem de cima, não é o povo que realmente conquista essa independência, mas, para além disso, essa data ganha força no Brasil, durante os períodos ditatoriais. Sobretudo, a partir de 64. Para demonstrar, claro, um nacionalismo exacerbado, a força dos militares, com o exército e tanque nas ruas, e também para formar ideologicamente as pessoas, dentro desta que era a ideologia desse Estado autoritário. Você deve se lembrar, assim como eu, que, na escola, nós éramos incentivados, já com crianças, a marchar ali pelo bairro. Quando a gente cresceu um pouco mais, Fundamental 1, Fundamental 2, sobretudo o Fundamental 2 e o ensino médio, ia para a rua, fazia, participava do desfile do 7 de setembro, e havia, em determinados momentos, até uma certa empolgação. Sobretudo, quando os próprios professores incentivavam, né? Quem for para o 7 de setembro vai ganhar um ponto. E aí, claro, a turma ia. E também era bom encontrar os amigos e etc. Mas, para além dessa questão mais assim, nós devemos pensar na realidade que ele tem hoje. O presidente Lula tem feito um esforço muito grande para dizer que essa data pertence ao povo brasileiro, que não é só do Exército, que não pertence à extrema-direita, mas que pertence ao povo brasileiro, ao conjunto da sociedade brasileira. Se apenas esse discurso do presidente, e, claro, sua prática de unir o país, de centrar em uma pauta econômica, social, política, será suficiente para o 7 de setembro de amanhã, eu não posso dizer. Eu acho que nenhum de nós pode. Podemos. Mas vamos ver. Vamos aguardar isso. Mas vejam. Enquanto isso, o bolsonarismo busca uma data. Uma data para chamar de sua. Tentou-se ali, a partir do sul do país, destacar o 8 de janeiro. Veja você que absurdo. Destacar mais uma data de uma tentativa de golpe. Mas, claro, aquilo não prosperou. Não teria como prosperar. Mas, ainda assim, o bolsonarismo procura um dia para chamar de seu. Não terá mais a condição de ser no 7 de setembro. Até porque eles estão considerando o seguinte, que se eles forem, vão fortalecer a popularidade do Lula. Veja você que coisa. Então, eles acham melhor não irem, boicotarem esta data. Não estar presente. Porque estando presente, significa um apoio ao atual presidente da República. Por fim, eu quero pensar no seguinte. Bem, existe esse movimento do bolsonarismo, existe esse movimento do governo, do presidente Lula, mas existe um terceiro movimento, que é o seguinte. Os movimentos sociais, que se reunirão em torno do grito dos excluídos, terão uma pauta. Uma pauta muito clara. Anistia, não. Eu não sei exatamente como isso deve se desenvolver, mas eu considero importantíssimo que este grito reverbere por toda a sociedade. que seja realmente um clamor social de que nós não aceitamos, não admitimos anistia diante daquilo que nós assistimos e vivemos nos últimos quatro anos. Tá bom? E você escreva aí. Você vai tomar como um feriadão, um grande feriado, vai sair, vai para o parque, vai assistir um filme, vai ficar em casa, vai relaxar, vai descansar. Você vai participar do desfile, vai assistir? Ou você vai participar da manifestação, do grito dos excluídos, né? Como é que você está pensando essa data? E também, se você quiser compartilhar, como era na sua infância, a gente agradece muito, tá bom? Muito obrigado por sua presença, por sua participação. Se possível, curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e participe do nosso clube de membros. Até mais!